Vamos continuar falando de saúde? Vamos falar aqui com o Dr. Hugo Moresk, né? Porque a gente vai falar de depressão. A depressão é uma doença que acomete muitas pessoas, né? É mais frequente do que a gente pensa, né? Mas apesar de ser muito comum, ainda tem muitas dúvidas e mitos sobre isso. Então, o psiquiatra Dr. Hugo Moresk vai ajudar a gente. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Rose? Prazer te receber aqui hoje. Sempre um prazer estar aqui. A depressão é mais comum do que a gente imagina, né? É mais comum, Rose. Tem uma estimativa de ter em torno de 7% das pessoas do mundo. É bastante alto, bastante alto. É muito alto, né? 7%. Mas a gente tem, acho que, duas perguntinhas na rua. Antes de continuar as perguntas, vamos para a primeira pergunta? Anny, eu sou de Sarandi e eu gostaria de saber quais cuidados que a gente, filhos, né? Os parentes, tem que ter especificamente para ajudar o parente da gente, né? Com depressão. Se tem alguma coisa que a gente possa estar fazendo para estar ajudando nesse tratamento. Acho que é o mais difícil, a família não consegue compreender muito bem, né? É uma ótima pergunta, Rose. Primeira coisa, a gente tem que parar com essa conversa de que depressão não existe, que é frescura, que a pessoa não está se ajudando, coisa assim. Porque se a pessoa está com uma pneumonia ou com a perna quebrada, ninguém questiona, né? Depressão é algo químico, é algo neuroquímico. Mas tem muita gente que acha que é frescura ainda, né? Não, tem bastante gente, bastante gente, Rose. E não é, é um acometimento de um corpo como uma pneumonia é. É alguma alteração química. A pessoa não está tendo, está tendo uma falta de algumas substâncias que dão bem-estar, que dão aquela energia, aquela iniciativa que ela tinha em outro momento, que não está tendo naquela hora. Então, por que é tão difícil os familiares, as pessoas mais próximas da pessoa que está com depressão, conseguir lidar? Como que a pessoa que está próxima, seja o marido, a esposa ou a mãe, tem que lidar com a pessoa que está com depressão? A primeira coisa é ajudar na identificação, porque nós, quando nós estamos passando pelo problema, muitas vezes a gente não reconhece, a gente demora um pouco, tem uma resistência em reconhecer. Então, se a família está notando que alguma coisa está diferente, que a pessoa está mais parada, está mais triste, está mais isolada, não está mais devagar, não está fazendo as mesmas coisas que fazia em outro momento, a primeira coisa é tentar compreender, identificar e ajudar a dar. Se a pessoa não está tendo a iniciativa, que o familiar tenha essa iniciativa de levar, de buscar ajuda junto com essa pessoa. Primeira coisa. Primeira coisa, né? Acho que nós temos mais uma perguntinha lá na rua. Vamos ouvir a pergunta? Meu nome é Girlanda, eu sou de Salvador. Eu gostaria de saber se todos os problemas de depressão é tratado com remédio. Olá, gente. Não é, Rose. Não é todo o problema de depressão. Claro, quando chega em um estágio que a parte química, ela precisa de uma ajuda química também, aí sim nós temos que usar remédio. Mas não necessariamente. Se é uma depressão mais leve, uma depressão e a pessoa tem uma estrutura, assim, para fazer, por exemplo, uma terapia, tem disposição de tempo, de dinheiro, um apoio familiar para isso, dá para fazer. E muitas vezes o tratamento combinado, medicação mais terapia é necessário. Porque cada um faz um papel, cada um age em uma frente do cérebro e é um tipo de tratamento diferente. Então, não necessariamente, mas muitas vezes precisa de medicação, sim. E a pessoa, a partir do momento que ela tomou medicação, ela chega num ponto que precisa de um remédio. Esse remédio vai ser para toda a vida ou vai chegar uma época que ela vai conseguir tirar essa medicação? Porque também são remédios muito fortes, não são? São remédios fortes. Claro que tem muitos remédios mal usados, né, Rose? Tem muitos remédios que viciam realmente, que são usados. Em geral, na depressão, não tem que ser usado remédio que vicia. E quase, para não dizer assim, na maioria das vezes, para não dizer quase sempre, essas medicações não devem ser usadas para a vida inteira. É para usar, claro, tem um tempo mínimo. Gira em torno de nove meses, a um ano, um ano e pouco. Não adianta melhorar em dois meses e tirar a medicação. Isso realmente não adianta. Mas também, raríssimas vezes, a gente tem que usar para a vida inteira. E quando se usa, quando a gente vê alguma pessoa conhecida usando, ah, eu uso remédio para depressão há 20 anos. Muitas vezes, está errado, foi mal orientado. E a pessoa acha que, quando tirar a medicação, o efeito vai parar. E, na verdade, não é assim. A maioria das medicações, se bem usadas para a depressão, elas fazem o efeito dela, elas têm o tempo mínimo de uso, mas depois esse efeito fica. É um efeito construtivo. Aquele efeito, mesmo parando de usar a medicação, aquele efeito é duradouro. Então, em geral, a medicação não tem que ser usada para a vida inteira. Você falou que a depressão é uma doença. Mas, assim, a pessoa pode acontecer, ela vai bem, vem desencadear alguma coisa, ou a perda de emprego, ou o término de um relacionamento, ou um parente que faleceu, está relacionado com a depressão, a pessoa daí fica depressiva? Em geral, sim. Na verdade, a pessoa tem que ter uma terra fértil, digamos, para ter depressão. Geralmente, uma carga genética, uma predisposição. Mas, normalmente, acontece alguma coisa na vida, algum fator estressor, não necessariamente algo agudo, pode ser algo arrastado, que em algum momento o cérebro estava conseguindo manter, em algum momento não consegue mais e cai. E, às vezes, não é na hora, não é logo em seguida. Às vezes, aconteceu algo há dois anos e agora o cérebro não está conseguindo mais segurar e a depressão acontece. Hugo, quando que é a hora de pedir ajuda? Quando que a pessoa está sofrendo com a depressão, ela fala assim, eu preciso ir para um médico, eu preciso de uma ajuda. Ou se a pessoa que está com depressão, ela sabe disso, ela tem essa... que precisa de ajuda. Nem sempre, Rose, nem sempre. Você falou uma palavra ali que é determinante, quando tem sofrimento, quando começa a não fazer parte do que ela era normalmente, entendeu? E, mesmo assim, tem pessoas que têm uma depressão de longa data, elas são normalmente, assim, é o habitual depressivas, exatamente. Essas pessoas também precisam, mas elas têm mais dificuldade de identificar. Mas, na maioria das pessoas, até para o familiar poder ajudar, quando essa pessoa muda o que ela era normalmente, aquilo que eu falei antes, ficar mais quieta, mais triste, mais isolada, comendo mais ou comendo menos, não dormindo tão bem, ficando com dificuldade de se concentrar, a memória já não está a mesma coisa. Se ela fica diferente do que ela era, é hora de buscar ajuda. Tem uma pergunta também que fizeram para a gente, assim, é, se a depressão... Atividade física, se a atividade física ajuda a melhorar a depressão, ou não deixar a pessoa ficar depressiva, ou no processo da depressão, ela vem ajudar? É, certamente, é essencial a atividade física. E, muitas vezes, meus pacientes falam assim, ah, mas eu quero melhorar do meu ânimo para começar a fazer atividade física. Isso não. Na depressão, a gente, e em outros acometimentos também, a gente fala para não ser, para inverter o ciclo. Na verdade, nem que no começo a gente faça, entre aspas, na marra o exercício, a gente quebra um ciclo vicioso negativo. A gente começa a fazer exercício, gera uma gratificação, reforça para fazer mais vezes, e o exercício faz liberar de forma mais constantemente algumas substâncias que ajudam no nosso bem-estar. Claro que uma medicação, às vezes, precisa de uma medicação porque é algo mais intenso, mais uma liberação, uma ajuda de liberar mais aguda. Mas o exercício é uma coisa mais constante e tem aquilo de ser natural, né, claro. Então, assim, se a pessoa, né, o familiar tem alguém com depressão, ele tem que chacoalhar essa pessoa e falar, vamos para a rua, vamos fazer exercício, vamos caminhar. Porque muitas vezes a pessoa depressiva, ela não tem vontade nem de levantar da cama, né. Então, é a hora que você tem que fazer a pessoa ir junto mesmo, né. É, e esse chacoalhão com uma compreensão, né, não aquele chacoalhão de impor, de julgar. É um chacoalhão de uma ajuda, de um amparo, um acolhimento. Isso que a pessoa com depressão precisa, e muitas vezes não tem. Não tem reconhecimento, as pessoas da família se atrapalham, não tem aquele manejo. E antes de mais nada é compreender, é ouvir, ter aquele ombro amigo, familiar, para ajudar essa pessoa, porque, assim, tem cura, né, tem como. Ainda bem, né, que tem cura, né. Você falou de carga genética. Normalmente, se a pessoa tem uma mãe, um pai depressivo na família, vai ter mais casos de depressão na família. Certamente, certamente. Isso é bem estabelecido hoje em dia. Parentes até próximos de primeiro grau, como pais, irmãos, que têm, que tiveram ou que têm depressão, isso aumenta bastante a chance da pessoa ter. Mas também, como tudo, como tudo que eu estava dizendo, isso é tratável, isso é, tem como passar por isso. E, geralmente, eu costumo falar para os meus pacientes que é uma fase. É uma fase que dá para passar, dá para voltar a ficar como antes, sempre com acompanhamento devido, né. Hugo, obrigada pela sua presença, tá. Vem cá, meu lindo, como você chama? Você é o? O Gilberto. O Gilberto veio trazer um presente para mim, tá, Hugo? Nós vamos encerrar com esse lindão aqui. Deixa eu ver o que você trouxe para mim. Olha, palavrinha de otimismo. Isso é bom, não é, Hugo? Ótimo. Olha que coisa mais linda que eu ganhei para a gente levantar de manhã e se animar, né. Obrigada, tá, meu amor? Vem cá dar um beijo na tia, vem. Hugo, agradeço a sua presença, tá. É sempre um prazer te receber aqui, que você volte mais vezes, tá. Obrigado, até a próxima, Rosa. Gente, olha só, obrigado, tá, meus amores? Eu vou me despedindo de vocês, na sexta-feira tá aí, tá. Aproveita com cuidado, tudo sem excessos, que a gente se encontra aqui segunda-feira, logo após o Balanjo Geral, tá. Um beijo, fiquem com Deus, um final de semana, ó, maravilhoso para vocês, tá.